Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor Martin Grossman, muito bom dia. Professor, sobre o que vamos conversar hoje, professor? Bom, Roberto e ouvintes da Rádio USP, nessa coluna já falamos bastante do visível. Introduzimos até uma crítica a essa hegemonia da visualidade na civilização ocidental ao tratar da cegueira e de sua capacidade poética em desvirtuar certas premissas desse universo. Lendo recentemente uma matéria sobre a vinda de Winton Marsalis ao Brasil, chamou minha atenção uma máxima desse jazzista que despertou a necessidade em mim de comentar sobre o invisível, qualidade intrínseca desta outra linguagem artística. A máxima é o seguinte, a música é a arte do invisível. Esse postulado contrapõe a máxima de um dos principais artistas do século XX que já comentamos aqui na nossa coluna, Roberto. O Paul Klee, que falou que a arte não reproduz, o visível ela torna visível. Não se trata de confrontar essas duas frases emblemáticas e tampouco criar uma tensão entre as artes visuais e a música. Mas o intento é o de compartilhar com os ouvintes uma experiência que não só reúne as qualidades dessas linguagens, como também as transcende. Isso ocorreu numa sala de espetáculo, na Sala São Paulo. O programa de domingo do dia 9 de junho, a cargo do coral Osesp e sob a regência da italiana Valentina Peledi. Foi construído, como esclarece o libreto, de forma tripartida, em um jogo de referências estruturais e históricas. O secular e sensual Livro Quarto, de Madrigais, de Claudio Giovanni e Antônio Monteverdi, composto em 1603, então estamos no Renascimento, está no centro do concerto. Foi precedido e sucedido por duas composições virtuosísticas. Sobre a parte central do programa, só acho que é importante falar do Madrigal, né, Roberto? Que é uma composição de música vocal secular das eras do Renascimento e do início do Barroco. É, em boa parte, resultante de uma união imprescindível entre música e texto literário. Na Itália, o Madrigal foi a mais importante forma secular de música da sua época, estamos falando do século XVI. Segundo o libreto, a primeira peça, Speminalium, de Tales, é uma obra-prima da arte do contraponto. Essa composição polifônica está organizada em oito coros, cada um com cinco vozes. O soprano, alto, tenor, barítono, baixo. A composição também foi pensada em sentido espacial, isso é importante. A aproxima muito, com o salto de quase quatro séculos, de Lux Eterna, de Ligetti. Os temas passam de um coro ao seguinte, criando uma incrível espacialização estereofônica. Ligetti, não sei se vocês lembram, é um dos principais compositores da trilha sonora do 2001, Modicéia no Espaço, filme lançado em 68. Professor, e qual é a relação disso com o visível e o invisível? Bom, Roberto, sentados na plateia por 45 minutos, fomos brindados por esse repertório que nos forneceu diferentes sonoridades e configurações da presença do coral no palco. A última, a de Ligetti, quase em total escuridão, com o coral no fundo do palco, em bloco, dispondo de luzes móveis e individuais para que os cantores pudessem acompanhar as partituras. Um mise-en-scene mínimo e muito impactante. Mas, para nossa surpresa, no final do concerto, foi ofertada uma segunda apresentação de Speminalium, no Salão dos Arcos. O local escolhido é este espaço que dá acesso ao palco e ao mezanino da sala de concertos, que se destaca nessa arquitetura não só por ser um espaço obrigatório de passagem, mas por oferecer uma conexão espacial com todos os andares deste prédio, tendo ao topo um imponente vitral circular. O coral se posicionou no último andar, criando uma espécie de círculo sonoro que reverberou por todas as partes. Interessante notar aqui como a mudança de mise-en-scene provoca alterações significativas não só na recepção estética, mas também na percepção espacial. A nossa condição na sala de espetáculo é, inevitavelmente, a de plateia, de observadores e audiência. Já no Salão dos Arcos, não conseguíamos visualizar os membros do coral e a espacialização esterofônica proposta por Tales já não se conformava visualmente no palco, no posicionamento do coral nessa situação de referência espacial. O invisível da música, como sugere Marsalis, foi realçado por esse deslocamento espacial proposto pela regente. O impactante é que a música, nessas condições, acaba transformando o espaço em ambiência, algo que vamos explorar com mais detalhes em nossos próximos encontros. O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro. Na cultura, o Centro está em toda parte. Por Martin Grossman.